Em janeiro a abril desse ano, 1.680 postes foram danificados em acidentes de trânsito em Goiás. Um aumento de 30% em relação a 2021. No último final de semana, três motoristas bateram em postes na capital. Aliás, esse tipo de colisão é mais comum no período entre sexta e segunda-feira, quando muitos motoristas ainda insistem em dirigir embriagados. Não é demais reforçar a importância de se respeitar os limites de velocidade, dirigir de uma forma defensiva e também observar as condições da via por onde os veículos trafegam, além de ter o seu veículo com manutenções em dia e revisões periódicas realizadas. O que pouca gente imagina é o trabalho que dá para consertar, reerguer ou colocar um poste novo no local daquele que foi atingido. Além disso, depois do acidente, a equipe da Enel é acionada e precisa refazer toda a fiação elétrica. Esse local aqui onde eu estou é onde aconteceu um acidente no último final de semana, onde um pai estava no carro com os dois filhos pequenos e atingiu um poste que estava aqui. Esse é um poste novo, a gente consegue ver aqui que ele foi recolocado, toda a fiação precisou ser refeita. Em casos assim, onde acontece acidente com vítima fatal, a equipe da Enel tem que aguardar todo o trabalho feito pela polícia, pela perícia, para só depois começar a trabalhar. Enquanto isso, os vizinhos, as casas e o comércio ficam sem energia. Vale lembrar que nesse tipo de acidente, o motorista que bateu no poste vai arcar com todo o conserto. Neste maio amarelo, mês em que a população é alertada sobre os cuidados que precisa ter no trânsito para reduzir o número de acidentes, a Enel explica como deve ser o procedimento em caso de colisões com postes. Se o poste ou os cabos estiverem sobre os veículos, o motorista e seus ocupantes não devem descer do veículo, porque eles podem tomar uma descarga elétrica caso eles tentem fazer essa descida. O ideal é que eles entrem em contato com a Enel e também com o corpo de bombeiros, para que nós possamos em conjunto prestar o socorro de forma segura a esses ocupantes. Segundo ponto é que se você presenciar um acidente de trânsito envolvendo a rede elétrica, que você se mantenha numa situação, numa distância segura, entre em contato imediatamente com a Enel e com o corpo de bombeiros para poder fazer o atendimento dessas vítimas com segurança. Os cabos podem estar energizados, por isso é importante manter uma distância segura deles.